Antes de te conhecer Eu encontrei você Te amo e não sou amante Te amo a todo instante Eu amo, eu amo você Por você eu atravesso o mar Abraçadas e a pés nadando Por você eu vou até a lua De bicicleta pedalando Por você eu tiro o leite da onça Com um filhotinho mamando Por você eu troco até um pneu Com um avião voando Antes de te conhecer Eu só sofria Antes de amar você A tristeza de mim sorria Eu encontrei você Te amo e não sou amante Te amo a todo instante Eu amo, eu amo você Por você eu atravesso o mar Abraçadas e a pés nadando Por você eu vou até a lua De bicicleta pedalando Por você eu tiro o leite da onça Com um filhotinho mamando Por você eu troco até um pneu Com um avião voando Porque eu tôanto还 voando Eu tô de bicicleta pedalando A CIDADE NO BRASIL